É o GM no beat, emplacando mais uma Apotei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sanchação de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam por mim Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular no barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores, os menor a leveza Eu é só ter fé no chão, só ter fé e andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores, os menor a leveza Apontei pro céu, nas penas a do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Eu vai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sensação de saber que é meu Foi nessa missão, e aqueles que duvidou correu Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço Esse eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de remar É só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores, os menor a leveza Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Se a vez dele chegou, pode ir pra o próximo é Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Um brinde aos merecedores, os menor a leveza Eu é só ter pé no chão, só ter fé e andar com Deus Legenda por Sônia Ruberti